E o programa Arte TV esteja no primeiro semeando com Evandro Andrade 2021 um projeto realizado pela família do saudoso Evandro Andrade tendo à frente a sua, a doutora Miriam Leão, correto? E essa vasta programação levando cultura, lazer, social, lazer uma vasta programação cultural que aconteceu ao lado da residência da família Andrade família do saudoso seu bebê Andrade, pai do saudoso Evandro Andrade irmão do deputado Max da ABB, correto? e o seu bebê Andrade, avô do vereador Gabriel Andrade essa programação era no pensamento, na ideia do saudoso empresário Evandro Andrade aí os amigos Roque Lacerda, Jardim, ex-vereador de Afuá e Antônio Carlos Curica Lacerda presidente do PMDB Afuá, aí a foto podemos ver do saudoso Evandro Andrade a parte aí montada aí do palco de improviso o Márcio, um dos irmãos Caçula, o Nietzsche Lacerda aí podemos ver os amigos, colegas e parentes do saudoso Evandro Andrade e seu bebê Andrade, seu bebê Andrade era pai do Evandro, saudoso Evandro Andrade e do deputado Max da ABB uma vasta programação foi montada também para as crianças, com pula-pula, brinquedos, arte para as crianças que lá se fizeram presentes e a ideia é essa, todo dia 30 de outubro, que é o dia do aniversário do Evandro e também nas datas comemorativas, datas festivas como o dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, dia do trabalhador entre outras datas comemorativas teremos também esse evento, essa ação cultural e social e de lazer aí o Antônio Carlos Curica Lacerda o ex-vereador do Afuá, Jardim, correto? aí o Roque Lacerda, vice-presidente do PT Afuá, que marcou presença aí o Márcio Andrade, o irmão caçula, se eu não estou enganado do saudoso Evandro Andrade, correto? aí o Nietzsche, o Nietzsche Lacerda trabalhou durante muitos anos aí com o saudoso Evandro Andrade se sente muito agradecido ao Evandro Andrade aí é ele, nosso amigo Albertinho dos barcos, das viagens ele que, pô, uma excelente pessoa, sentiu muito a perda do Evandro Andrade aí o deputado Max da ABB, que nos comentou aí de volta mostrando Roque Lacerda, o delega Lacerda que conheceu o Evandro Andrade, ele foi vereador de Afuá, o Jardim e o Evandro foi candidato a prefeito de Afuá a dona Miria Leão, esposa, era esposa do saudoso Evandro amigo Evandro Andrade vamos exibir aí foto deles aí ao nosso amigo, acompanhando aqui conosco Música 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 Música